Curiosidade, eu tenho, eu tô com uma curiosidade aqui que eu tô há três anos com essa curiosidade. Meu Deus. Há três anos? Três anos. O cara tá guardando o negócio há três anos no peito. Três anos? Não, quatro anos, Kaique. Quatro anos dentro do peito. Tô há quatro anos com essa curiosidade. Porque a gente, o Rumo ao Bilhão, quatro, a gente gravou com o Barsi, tá? Sim, verdade. A gente tá no Rumo ao Bilhão 52. Sim. Faz quatro anos. Caramba. E lá o Barsi me disse um negócio que eu nem lembrava direito, mas o Barsi me acendeu. Porque assim que eu cheguei ele falou, e aí, ficou rico? E aí, conseguiu ficar rico? Porque lá, quatro anos, ele me deu uma... Ele me deu um chega pra lá. Ele falou, seguinte, assim, você não vai ficar rico. Eu falei, nossa, você lembra disso, Kaique? E qual que foi o negócio? O Rumo ao Bilhão é um quadro, né? Pra quem tá chegando aqui, que eu invisto uma parte do meu dinheiro, né? Publicamente e tal. Ele tava comprando umas ações, o Barsi falou, assim, você não vai ficar rico. Eu falei, meu Deus. Cara, eu que sou uma pessoa que ensina sobre finanças. Eu tô ouvindo isso do Barsi, eu falei, meu Deus. Deve estar muito errado, né? Aí eu falei, por que não? Ele falou, porque esse tipo de ação, pra você que está no processo de multiplicação de patrimônio, se você continuar investindo assim, esse tipo de ação são boas ações, porque tem uma carteira já formada, uma carteira consistente, mas dificilmente elas vão multiplicar de valor muitas vezes ao longo do tempo. Então, você precisa mesclar a sua carteira com algumas ações de alto potencial. E aí, a minha grande pergunta e a curiosidade aqui é o seguinte, eu sei que vocês gostam muito de dividendos, isso daí construiu boa parte do patrimônio de vocês. Mas, o que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? O que eu escolheria? Essa é a minha dúvida de quatro. A empresa que tem as duas vertentes. Aquela que tem uma boa perspectiva de distribuir dividendos e aquela que alimenta a possibilidade de uma valorização. E nós temos empresas assim. Várias. Inúmeras empresas nessa condição. São empresas que o pessoal se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, está entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? E que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação. Está certo? Nós temos aí, por exemplo, empresas que eu tenho participação, porque eu acredito no projeto. O projeto é um projeto consistente. A Paranapanema, por exemplo, é uma planta que tem mais de 1 milhão e 300 mil metros quadrados. E é uma atividade que, além de ser uma atividade perene, é uma atividade que vislumbra um futuro promissor com a questão do carro elétrico. Então, vai existir uma possibilidade de se consumir mais cobre, está entendendo? Então, eu vejo, eu investi na Paranapanema, tenho ações da Paranapanema, discuto a Paranapanema, está certo? E, com certeza, a Paranapanema está tentando encontrar uma trajetória, um caminho que proporcione a ela um crescimento capaz de acumular esses dois fatores que você acabou de citar. que ela volte a pagar dividendos e que ela tenha uma perspectiva de valorização muito boa. Porque, na verdade, hoje uma ação da Paranapanema custa 33 centavos. Entendendo? Comparativamente. Então, 33 centavos é muito menos do que muita coisa que você consome. Um café, 10 reais, se você começa a fazer comparativo, eu falo, isso aqui está de graça. É verdade, né? Compro um café ou 30 ações de Paranapanema? Exatamente. É a questão do quê? É a questão de você priorizar. Não por isso a gente vai deixar de tomar um café, mas é aquela prioridade. Legal. Então, outro papel que eu interpreto que também tenha uma possibilidade boa, uma perspectiva boa pela frente, é, por exemplo, ações de empresa que você paga sem consumir. Esse é o melhor negócio do mundo. Você paga sem consumir? Isso. Por exemplo, o seguro. Você faz um seguro e reza para quem não tem o... Você pagou e não consumiu. Está entendendo? É verdade. Ninguém quer usar o seguro. Então, a IRB está nessa trajetória. reza para quem não tem o seguro. A IRB está para quem não tem o seguro. É verdade. É verdade.